Boa noite! Temos aqui uma pintura do fim do século 19, uma obra de arte numa sala de museu. E já que a arte tem o poder de nos transportar, vamos agora viajar para o ano de 1500. Essa é uma das primeiras missas celebradas em solo brasileiro, logo que os portugueses chegaram por aqui com suas caravelas. Olha só quantos índios pelados, felizes, sendo catequizados na maior harmonia e tranquilidade. É uma cena clássica do tão conhecido Descobrimento do Brasil, que muita gente já viu nos livros de história. Tem até quem diga que foi ali que começou a história do nosso país, certo? Errado. Essa não é a verdadeira história. Como pode a chegada dos portugueses marcar o início da nossa história? O meu povo já estava aqui antes, há muito tempo. O que começou nesse momento foi a nossa luta. Luta por sobrevivência. A nossa resistência em continuar existindo. Na época, éramos cerca de 5 milhões. E hoje não chegamos a 900 mil. Nesses 521 anos, contaram a nossa história. Na arte, nos filmes, nos livros de escola, na política. Mas não hoje. Não mais. Chegou a vez de ouvir a nossa voz. O meu nome é Li Angaia. Eu sou indígena. Acolhida por diversas etnias. Pois assim, como muitos outros parentes, eu não sei ao certo qual é a minha. Já que minha mãe não fala mais a sua língua. Como atriz indígena, eu luto por mais espaço e visibilidade para pessoas como eu. No teatro e no audiovisual. E luto para que a gente possa usar esse dia 19 de abril para revolucionar a questão indígena. Agora é com a gente. Vamos contar quem somos e qual é a nossa luta. Tem duas descobertas do Brasil. Uma é aquela que as crianças aprendem em sala de aula, contada nos livros de história, que o Brasil foi descoberto pelos portugueses em 1500. A outra foi feita pelos povos indígenas, nas décadas de 70 e 80. Quando grandes lideranças como Mário Juruna e Raoni, seguidos da minha geração, com Álvaro Tucano, Marcos Tereno, despertaram para a necessidade de se fazerem presente na vida e no contexto político do nosso país. O fato de sermos os primeiros habitantes não nos garantiu nada. Pelo contrário, nos lançou numa luta incessante pelos direitos à nossa cultura, à nossa língua-mãe e ao nosso território. E a cada dia, vamos ter que insistir nesse nosso direito de constituir o Brasil. Até o início do século XX, os índios estavam em processo de extinção. Nós éramos sujeitos ocultos, de papel. Mas hoje, esse coletivo chamado Os Índios ficou adulto. Chegou à maturidade. E diz para si mesmo, a vida é isso aí. Não tem Pocahontas, não tem Iracema. Não dá para ficar reclamando tudo o que poderia ter sido. Temos apenas a realidade. Vamos ter que conquistar nossos direitos dia a dia. Eu sou Ailton Krenak. Entre outras coisas, eu sou escritor. De livros já publicados em oito línguas, além do português. Eu sou também aquele rapaz que, em 1987, aos 33 anos, subiu a uma tribuna no Congresso Nacional, num protesto histórico, pintou o rosto de preto na defesa dos direitos dos povos indígenas na nossa Constituição de 1988. O povo indígena tem um jeito de pensar. Tem um jeito de viver. Desde então, a minha luta segue o mesmo propósito. Resistir, resistir, resistir. Tchombek ereré, kiem ereré, tchombek iri ir, tchombek parapá, tchombek iri ir, tchombek parapá. Aos quatro anos de idade, eu caí e quebrei o braço. Meu pai me disse, então, que me levaria ao médico. Eu perguntei a ele, o que faz o médico? Ele me disse que é a pessoa que conserta outras pessoas. E foi ali, aos quatro anos de idade, que eu decidi que eu também queria consertar gente. Minha trajetória não foi fácil. E no meu primeiro dia de aula na universidade, o professor me perguntou, o que você está fazendo num curso de elite? Por isso, uma das minhas lutas é para que o indígena tenha uma educação básica de qualidade. Qual é a cara do seu médico? Você já imaginou que o seu médico poderia ser indígena? Vir de outro lugar? Ter outra história? O médico indígena não é um ser místico rudimentar que só vive na floresta. O médico indígena é um cientista. A gente não pode esquecer que muito da medicina, como nós conhecemos hoje, começou com a observação da natureza. E muitos dos cientistas que desenvolveram medicamentos foram indígenas. Meu nome é Miriam Kretiu, eu sou a primeira cirurgia cardiovascular indígena do Brasil e uma das primeiras médicas. A Mãe é Karens a Mãe é Ké, a Mãe é Ké, a Mãe é Ké Ké, a Mãe é Ké, A não é cunhão! A não é cunhão! Ei, ei, ei! Ninguém solta a mão de ninguém! A não é cunhão! Ei, ei, ei! Ninguém solta a mão de ninguém! É impressionante que, em pleno século XXI, as pessoas continuam tendo a mesma visão sobre a gente. E nós, indígenas, somos muito mais do que isso. É viver fora da aldeia, morar em prédio, utilizar celular e até mesmo internet e ainda assim continuar preservando a nossa cultura e a nossa essência como indígena. Ou então escolher morar na aldeia e utilizar coca e ainda assim lutar pela preservação do meio ambiente. É ser livre para ocupar diversos lugares na sociedade. Sim! Sim! Porque somos advogados, médicos, deputados federais e até mesmo candidatos à vice-presidência. Ser indígena é ter orgulho da nossa origem. É poder recontar a história pela nossa própria voz. É poder ser e estar onde a gente quiser. Meu nome é Christian Wariussere Mewa, sou indígena do povo Chavante e sou criador de conteúdo digital na internet. Eu uso dessa ferramenta para lutar contra os estereótipos já estabelecidos em torno dos povos indígenas desde 1500. Por isso, as lideranças indígenas até me chamam de guerreiro digital. A minha luta é para que as pessoas entendam quem são os indígenas do século XXI e para que assim os do século XXII não passem a mesma coisa. Hashtag respeito, Hashtag visibilidade indígena. Isidi é o nosso rio, é o nosso rio que corre nas veias. Esse rio pode ser destruído pelos grandes empreendimentos e pelo garimpo. Meu nome é Alessandra, sou do povo Munduruku. A Amazônia, ela está doente. A Amazônia, ela está pedindo por socorro. Nós estamos pedindo por socorro. Grandes máquinas entrando dentro do território que está trazendo os venenos, prostituição, as drogas. O povo tem mercúrio no sangue. Nós não estamos só lutando para nós. Estamos lutando para defender pessoas que estão na cidade. Nós, povos indígenas, não queremos essa destruição. Não queremos que nos envenenem cada vez mais. Queremos vidas. Água é vida, floresta é vida, Amazônia é vida. E povos indígenas também é vida. Eu sou uma grande defensora. Mas também estou sendo ameaçada diretamente. Quando estou sendo ameaçada diretamente, é sinal que estou incomodando, é sinal que estou falando. E eu vou continuar falando. Enquanto eu viver, enquanto o meu povo viver, enquanto os povos indígenas viver, nós temos que continuar lutando e temos que, sim, defender o território. Tauê! Meu nome que recebi quando nasci é Patá Maimô, que significa a voz da terra. Pertenço ao povo taurepã de Roraima. Já fui secretária-geral do Conselho Indígena de Roraima. Passei por muitas coordenações, diretorias. E uma das organizações que é de berço é o Conselho Indígena de Roraima. Essa organização que tem o símbolo, que é o feixe de vara. Uma varinha, duas varinhas, três varinhas você consegue quebrar. Mas quatro mil não. E vamos continuar resistindo. Mesmo que as leis não estejam ao nosso favor. Mesmo que a sociedade tente nos exterminar. Vamos resistir. Estão tirando a nossa terra, destruindo as nossas florestas, tentando extinguir a nossa língua, a nossa cultura. O barro é o nosso território, o nosso corpo, nosso espírito. E nossa conexão com os antepassados. O barro é o símbolo da nossa resistência. Sou Telma do povo taurepã, nasci num movimento indígena. Luto pelo direito de ser quem somos. Luto pelo direito de existir. Luto pelo direito de ser quem somos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A terminologia utilizada para definir coletividades indígenas seria povos indígenas. Nós lutamos 27 anos nas Nações Unidas pela aprovação da expressão povos indígenas, porque ela inclui todo um significado que abrange língua, cultura, território e soberania sobre esse território. O direito de nos auto-identificar, dizer quem nós somos. Eu sou a Fernanda Caingang, meu nome em Caingang é Iofey. Iofey é a flor de uma erva medicinal. Eu sou especialista na área de biodiversidade e conhecimentos tradicionais e represento os povos indígenas da América Latina perante diferentes organismos das Nações Unidas. E eu busco uma formação para retribuir para o meu povo um pouco do muito que nos foi tirado ao longo da história, da nossa dignidade, da nossa cultura, dos nossos direitos. O massacre dos povos indígenas, ele não é uma história do passado, uma história de 1500. Ele é uma história de hoje, uma história lamentável. O sangue que continua sendo derramado não é contado. As vozes dos povos indígenas têm sido silenciadas. Milícias armadas que defendem empreendimentos econômicos como o agronegócio dentro das terras indígenas são consideradas questões internas. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu fui ameaçada. Mas enquanto houver vida dentro dos territórios indígenas, enquanto a gente tiver uma herança cultural para defender e gerações futuras, nada e ninguém vai me calar. Quando fiquei pajé, quando eu estava jovem, fiquei doente. Meu pai se preocupou de mim. Quase fiquei um mês na rede. Aí meu pai fumou, me olhou, o que eu tenho? Olhou a minha alma espiritual, o que eu vou fazer? Me avisou, né? Me avisou espiritual que escolhi você para você ficar pajé. Meu nome é Mapulu, etnia Kamayurá. Primeiro mulher pajé do Jingu. Fiquei com o banheiro do meu pai sete anos com ele. Aí meu pai me ensinava. Hoje estou curando muito paciente. Eu salvo muito a vida. Pajé é muito difícil. Pajé não tem horário. Qualquer horário atende paciente. Para mim, essa água é muito sagrada, né? O sol criou para nós. Muito importante é ser frolestra. Fica lá remédio para nós e farmácia. Por isso que a gente não quer perder esse frolestra. Quando o pessoal corta muito espiritual, fica bravo. Minha preocupação é saúde, frolestra e água. Minha luta é isso aí. Eu tinha só sete anos de idade quando presenciei a primeira morte na luta pela terra do meu povo Guarani Kaiowá. Em 2001, quando eu já estava com 18 anos, fomos arrancados de lá por meio de uma liminar judicial e debaixo de muita bala. Todas as crianças, mulheres, nós fomos colocados numa casa grande de sapé, uma casa sagrada. E tentaram atear fogo. O meu pai, o cacique Marcos Verão, ele se ajoelhou. Não faça isso. A gente se rende. Então fomos jogados para a beira da estrada. Na beira da estrada passamos dois anos. E quando voltamos na nossa terra indígena Taquara, Encontramos as nossas coisas sagradas, que era a casa sagrada, queimada, tudo devastado, um desmatamento total. E no lugar achamos soja e cana. Em 13 de janeiro de 2003, fomos cercados por pistoleiros. Eu e toda a nossa família, nossa comunidade, assistimos a tortura e assassinato do meu pai, o cacique Marcos Verão, em um dos massacres mais cruels que meu povo já viveu. E hoje eu venho denunciar, hoje eu venho falar, que já passam de 300 mortes Guarani Kaiowá. Quando mataram o meu pai, o cacique Marcos Verão, todos os líderes se reuniram e me falaram, agora é com você. Aqui está a lança que era do seu pai, que é um símbolo de luta. Aqui está o cocar que era do seu pai, que é um símbolo de resistência, de coragem e sabedoria. Você vai continuar sendo a nossa luta, a nossa resistência, a nossa porta-voz. Sou Valdelis Verão, da Tininha Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul. Sou uma pessoa ameaçada, perseguida pelos assassinos do meu pai. Esse adorno representa a nossa resistência, a nossa luta pela vida, pela terra. A minha luta é para continuar a existir, a existir o povo Guarani Kaiowá. Que a terra indígena taquara seja demarcada e que os nossos bisnetos um dia possam cantar, possam dançar o nosso canto de alegria. A gente não quer mais cantar o canto da morte. Cresci vendo meu pai e minha mãe na luta aqui pela demarcação do Santuário Sagrado dos Pagés, né? A terra onde eu nasci, próximo ao bairro mais caro do Brasil, atualmente o mais caro de Brasília, que se chama o Setor Noroeste. E é aqui que começa a minha história, né? A história do meu pai e a história da minha família. Enfrentando as empreiteiras, os prédios, as imobiliárias. E eles me ensinaram que a gente cuida do espiritual, da ancestralidade, da terra, da terra mãe, para que um dia ela possa cuidar da gente também. Tinha uma grande árvore que a gente faz nossos rezos e hoje em dia a gente não tem mais acesso porque não existe mais essa árvore, né? Hoje em dia é um grande bloco, caríssimo, todo em mármore. Atualmente temos 32 hectares e meio demarcado. Antigamente eram mais de 108 hectares. Eu, enquanto liderança jovem, trago muito as pautas que meu pai me passou, digamos assim, o legado dele, das grandes pautas dos povos indígenas, que é educação, saúde, demarcação de terra, né? A principal de todas. Esse ativismo da liderança a gente está trazendo muito para dentro das mídias sociais, das redes sociais, né? Ocupando esses espaços, né? Mesclar um pouco da nossa ancestralidade com essas pautas do século XXI. As bandeiras, por exemplo, da juventude LGBT indígena, que eu faço parte, né? E assim eu sigo nessa dualidade. Na cidade eu uso tênis e roupas. Mas aqui eu uso meu coca e manter minha cultura forte. Eu sou o Fetchau Ewe, Tapuia Guajajara Veríssimo, liderança jovem do Santuário Sagrado dos Pajés. Nasci no meio da floresta, onde tem muitos animais, muita água. É na floresta que caçamos, pescamos, colhemos. Dela tiramos nossa comida, nossos brinquedos e até nossos remédios. Desde pequeno, aprendi a respeitar o chão que a gente pisa, o chão que a gente dança, o chão que a gente brinca. Os povos indígenas ainda sofrem muito preconceito. Hoje em dia, muito porque o que a gente aprende na escola é uma história de negação. Ela conta sempre a versão dos colonizadores e, claro, desprezando a participação das sociedades indígenas que aqui estavam. Sou Daniel, paraense, pai de três filhos. Eu escrevo para as crianças perceberem que essas populações foram importantes para a construção da identidade nacional. Sou autor de mais de 50 livros para crianças e jovens. Alguns deles já foram premiados no Brasil e fora do Brasil. Tive a alegria de conquistar por duas vezes o prêmio Jabuti, que é o prêmio da literatura brasileira mais cobiçado pelos escritores. Mas eu posso dizer com certeza que o que mais me orgulha é ter nascido o Munduruku. O vovó disse que para sentir a presença dos encantados, é preciso aprender a fazer silêncio. Ela disse que o silêncio fala com a gente. Que fazer silêncio é contemplar a beleza das coisas do mundo. É saber sentir o perfume das árvores. Saber ouvir os animais. Contem histórias para os seus filhos. Eu sou o xamã, líder do povo Yanomano. Mora a maior terra indígena do Brasil. Eu queria que vocês, brancos, tirassem os óculos pretos para achar melhor. Não estão achando o que está acontecendo na frente. Presta atenção. A mineração está estragando. Estão destruindo tudo. Derrubando a floresta e matando milhares de árvores. Vamos parar e achar a solução. Sem a floresta, sem a árvore, sem a água, não tem a vida. Isso é muito importante que vocês falem. Meio ambiente. A palavra é bonito, mas meio ambiente não está respeitado. Quem cuidou a floresta do Brasil somos nós. O mundo precisa de Yanomami para o proteger. O branco precisa aprender, respeitar, para não deixar destruir. A filha de vocês também precisa da natureza. A filha de vocês precisa da floresta. A floresta está viva. É por isso que nós, o povo de Yanomami, também estamos vivos. Então, vamos pensar juntos. Vamos andar juntos. Vamos lutar juntos. Acabou a nossa floresta. Foi tudo desmatado. Nossos rios, nossas terras viraram desertos. E já não tem mais chuva para o resto do país. Com pouca água, os alimentos estão mais caros. E muito mais gente passa fome. Junto com a floresta, foram embora remédios que a gente nem chegou a conhecer. Povos que estavam, viviam e protegiam a floresta, metade desapareceu. E a outra metade vive de forma precária nas cidades. Acabaram os bichos, acabaram as plantas. Já não tem florescer. As tantas aves que cantavam, no lugar delas agora é um ou dois passarinhos tristes, sozinhos cantando. Até quando vamos queimar a vida das nossas florestas? A vida dos povos indígenas, preta e LGBT no Brasil? Nós precisamos habitar uma paisagem mais justa. Meu nome é Uira, eu sou indígena, bióloga, professora e artista visual da Amazônia. Primeiro, pegamos a casca de uma árvore específica do cerrado. Queima a casca, que vira um carvão. Ele é tipo um adicionante do genipapo para tornar a cor mais preta. E aí misturando o genipapo e o carvão, torna uma pasta cremosa para poder pintar. A produção do vermelho é feita com o urucum. A gente colhe o urucum, tem uma sementinha dentro e essa semente que dá a cor vermelha. E então vira essa cor bem potente que a gente pinta o rosto, o corpo. Na nossa tradição, a pintura é uma arte feminina suprema. Somente as mulheres podem pintar. A pintura é a nossa vestimenta. É como a gente se coloca como um caiapó dentro da nossa cultura e fora da aldeia também. É quando eu me sinto com coragem para enfrentar toda a diversidade. É como se eu vestisse uma armadura. Meu nome é Mayal Payacan Kayapó. Eu sigo lutando pela memória dos que já se foram. Que não estão mais aqui para poder defender os nossos territórios. Nem todo mundo deve estar me reconhecendo. Eu sou o Konomi MC e eu participei na Copa do Mundo de 2014, soltando uma faixa escrita de marcação já. Fico muito feliz por ter participado e representado a todos os povos indígenas. Pois essa luta não é só nossa, essa luta é de tudo. Eu pego meu cachimbo e na casa de reza sempre refletindo. E a matéria rima está sempre comigo. A gente pode no século XXI existir o preconceito. Os indígenas são um povo sagrado. E no rap sempre falo, sempre rimo. Que todo dia é o dia do índio Todo dia é 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 o dia do índio A música para nós, povos indígenas, é sagrada. Cantamos para a vida e para a morte. Cantamos nos rituais de paz e de guerra. Canto para que a minha cultura se mantenha forte. Para que a nossa música indígena seja valorizada. Somos todos da mesma aldeia. Meu nome é Edwena, sou do povo Tikuna. Queremos ser respeitados. Vocês sabiam que existe 28 povos indígenas isolados que não mantém nenhum contato com a sociedade envolvente? O Vale de Javari, por exemplo, na minha terra, nós temos nove informações de índios confirmados. E isso torna essa terra com a maior quantidade de índios isolados no mundo. Nós temos como exemplo os últimos remanescentes do povo Piripicura. São dois indígenas que guardam informações de um povo que foi muito grande num passado recente. Esses povos optaram por viver em isolamento voluntário devido a invasões de seus territórios. E é inclusive a extinção. Uma gripe pode levar à extinção de um povo inteiro. Em três dias. A nossa relação com o nosso território não é comercial. A nossa relação com o nosso território é de vida. É da nossa mãe terra. Eu sou o Beto Marubo. Sou indígena do Vale de Javari. E a minha luta é para que os povos indígenas isolados da minha região e demais regiões da Amazônia Legal permaneçam e sobrevivam conforme sua escolha de permanecer isolados em seus territórios. Meu nome é Daiana Molina. Eu sou estilista, diretora criativa e empreendo em uma marca de moda chamada Na Lima. Cresci ouvindo as histórias de minha avó. Eu sentava aos seus pés e ela contava as memórias de sua infância na aldeia. Seu território originário. O mesmo território que eu não tive a experiência de nascer ali. E hoje eu entendo que isso produziu e produz um apagamento histórico na vida de vários indígenas nesse território brasileiro. Por muito tempo, esse não lugar me fez achar que não era possível contar essa história. Até eu entender que a minha história só eu posso contar. Minha luta é pela descolonização da moda. Para que mais de nós possam se enxergar nesses espaços que nos foram negados por tanto tempo. Minha luta é por aqui. O que é a alma da vida? A alma da vida, nós temos que fazer isso. Nós temos que saber, que nós... Nós temos que saber. Nós precisamos saber que nós temos que fazer isso. Quando nós temos que desistir, nós temos que entender. Nós temos que saber nos seus filhos são devidos. O que é isso? O que é isso? Eu soube que eu não me formasse muito filho de nós. Eu soube que eu não me師区 costumava tudo. Eu soube que eu tornei um arido para eu te fazer um homem, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem duas frases que eu tenho ouvido muito nessa vida. Uma é, você é indígena mesmo? A outra é, no Nordeste tem índio? Sim, eu sou indígena sim. No Nordeste tem indígena sim. São mais de 100 mil e dezenas de povos diferentes, com culturas, línguas e formas de viver diferentes. Sou do povo Pancararu. Sou professora, sou antropóloga, sou pernambucana. Uma mulher indígena. Tem o racismo, o caso dos povos indígenas. E o racismo tem cara. O racismo é homem, é branco, é hétero, é cristão, é capitalista e patriarcal. Se você não faz parte desse modelo, então você é excluído, você é massacrado, você é exterminado. Tem gente que pensa que os índios fedem. Isso acontece hoje. Não é a história do passado. Mas nós continuamos aqui, resistindo e sobrevivendo. Meu nome é Bruno Caingang, da terra indígena do Guarita, do município de Tendente Portela, Redentor Evalseco. Sou professor, o primeiro doutor da Faculdade de Educação do Rio Grande do Sul, formando professores Caingang para atuar nas escolas indígenas. Meu desafio como educador é pensar, construir uma escola com um calendário específico que garanta nossas convivências, nosso espaço, tempo de caça, pesca, rituais, com material específico, didático, bilíngue. Porque para nós, povos indígenas, a língua e as nossas tradições culturais são um meio de sobrevivência. A educação indígena não está centrada no ter mais ou ser mais do que o outro. A pedagogia indígena está centrada na coletividade, na convivência mútua entre a gente. Isso torna uma educação mais humana. Que a gente consiga superar a ideia do preconceito e do racismo que existe na sociedade. Venho aqui para pedir demarcação. Demarcação dos espaços no universo do audiovisual. Ou você acha que os bastidores da televisão, do cinema, das produtoras estão cheios de profissionais indígenas? Você, não indígena, não sabe o que é olhar para o lado dentro da universidade e não se reconhecer em ninguém. Entrar na biblioteca e não encontrar um livro sequer sobre a história, o livro, a história, a história e a invisibilidade. O audiovisual, o cinema, é ritual, é coletividade. É um processo que envolve muitas mãos. E isso tem tudo a ver com a oralidade dos povos originários. Além de amplificar nossas vozes, tem o poder de desconstruir paradigmas do que é o indígena hoje. Afinal, nós somos ancestrais do hoje, do amanhã e do ontem. Com a câmera, sou caçador da minha própria história e guardião da riqueza do povo guaraní. Por isso estamos aqui, para ser vistos, ouvidos e reconhecidos, para contar quem são nossos heróis e também para provar que podemos ocupar todo e qualquer espaço. Sou Zéu Carapotó, artista, produtor cultural e cineasta e um dos realizadores do Falas da Terra. Xerera Kuniapaturarã, sou Graciela Guarani, do povo Guarani Kaiuá. Sou cineasta, produtora cultural e uma das realizadoras do Falas da Terra. Xererama Tupaná, sou Alberto Alves, da Etnia Guarani Andevan. Eu também sou realizador especial das Falas da Terra. Solinda Tupaná, cineasta, produtora cultural e uma das realizadoras do especial Falas da Terra. Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Nós somos os primeiros habitantes desse nosso país Não apenas defendemos o meio ambiente Somos a própria natureza Se matar o meio ambiente está matando a nós Não porque ela é bela Mas porque todos os seres que habitam a floresta Correm em nosso sempre Diga com respeito que esse corpo é meu Todo meu Se sua propriedade é uma invasão Sua voz é uma usurpação Sua presença virou violação Não vá mexer no meu direito, não Quando se malara e quer E já do alhaçado que ele é for Para o pé na areia Fala de mãozinho que essa voz é minha Chega com respeito que esse corpo é meu Todo meu Se a sua propriedade é uma invasão Vivação Sua voz é uma usurpação Usurpação Sua presença virou violação Violação Não vá dizer o meu direito, não Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Tchau